Olá pessoal do Cinepop, eu sou Letícia Lassi e hoje a gente está aqui com o Rafael Gomes, diretor do longa 45 dias sem você e do lançamento Músicas para Morrer de Amor. Certas pessoas jamais teriam se apaixonado se não tivessem ouvido falar do amor. Oi, todo mundo já conheceu o novo estagiário? Oi, oi. Eu não tenho culpa, sou fraco demais para pessoas apaixonantes. Julieta, querias poder retirar tua promessa de amor? Eu queria começar exatamente pela origem desse projeto. Eu sei que o roteiro veio de uma peça realizada por você em 2010, Música para Cortar os Fussos. E eu queria saber, primeiro, essa diferença do nome, o que aconteceu, para mim tem uma diferença discursiva. E a segunda coisa, o que você vê que mudou nesses dez anos entre a primeira apresentação desse texto e agora, quando você está apresentando esse filme, o que mudou em relação ao tema do filme na nossa sociedade, se você acredita que a gente avançou, retrocedeu? O filme mudou de nome porque, em dez anos, como a própria pergunta diz, muita coisa muda, inclusive a sensibilidade que a gente percebe que a gente tem que ter para falar de determinadas coisas. Então, assim, a ideia de que o título do filme, que é um filme para jovens, que é um filme sobre sentimentos extremados, ainda que de amor, a ideia que o título desse filme pudesse ser um gatilho ou sugestionar essa dimensão do autoflagelo ou, enfim, em última instância, do suicídio mesmo, não é desejável em absoluto. Então, pela percepção dessa sensibilidade mesmo, a gente resolveu mudar o nome do filme. E aí, em relação a tudo mais que mudou em dez anos, dez anos é muito tempo, muita coisa mudou, mas eu destacaria duas coisas, uma que tem a ver com a narrativa, portanto, com a dinâmica dos jovens e dos amores e dos afetos jovens, que é a predominância completa, que é a tecnologia, o smartphone e tudo que dele advém, como redes sociais e maneiras de interação, como isso se impôs. Em termos que vão além da história, em termos sociais e sociopolíticos e comportamentais, em 2010, a sensação que eu tinha ao ter escrito e encenado essa peça é que a gente marchava para um futuro onde esses temas todos encontrariam mais e mais espaço, um futuro progressista, um futuro de uma certa liberdade ou de várias liberdades e onde a diversidade fosse acolhida e plenamente aceita. O que aconteceu foi o exato oposto. Sim, nesse aspecto, uma outra questão minha, você acredita que você faz um recorte social do jovem brasileiro? Eu sei que tanto no primeiro filme quanto nesse, os próprios protagonistas falam que são o homem branco burguês, porém gay, e eu acredito que esse recorte que tem no seu filme você está querendo mostrar essa representatividade ou é uma ironia, uma autocrítica? A representatividade do homem branco burguês não precisa ser mostrada mais, no sentido de que ela é hegemônica. Então existe sim a vontade de ser representativo de uma questão sexualidade, mais especificamente do homem gay, porque é quem eu sou. Então, na verdade, também eu estou lidando com o lugar de fala que eu ocupo. Em termos sociais, obviamente o filme é um recorte. Eu acho que frisar isso é um pouco dizer ó, a gente sabe que isso aqui não é o todo. Então o sublinhado no filme não é, ele é irônico, mas assim, não chega a ser irônico, não. Eu acho que na fala ele é irônico, os personagens são um pouco irônicos com isso, mas no sentido da autoria ele é apenas uma constatação. E eu sinto que essa constatação é muito, ela é tão importante que ela é, ela está no prólogo, ela é uma carta de intenção. O filme começa com dois personagens olhando para um teatro vazio e um fala para o outro. É lindo, né? Mas tão burguês. Pegando a questão do filme, como eu vi o 45 dias sem você, agora o Música para Cortar e Música para Morrer de Amor, e eu sei que já está aí, já está feito o álbum de amores, é meu álbum de amor, e eu queria saber se esse era realmente um projeto, uma trilogia, se tem um nome, se você lança com esse olhar mesmo? Então, não foi pensado como uma trilogia, mas foi virando. Porque também tem um pouco isso, né? A gente perceber as coisas depois que a gente fez. Aí a gente percebe as nossas obsessões, os nossos limites, os nossos núcleos de interesse. Então, isso foi se dando. Por exemplo, quando o projeto do Música para Morrer de Amor começou, bom, por um lado ele já existia, porque ele era uma peça, mas quando começou o projeto do filme, eu nunca... O 45 dias sem você, que foi o meu filme anterior, nem sonhava em existir. Assim, foi um filme no susto também, um filme meio resposta a uma determinada circunstância, que eram amigos que eu tinha morando em outros lugares do mundo, auto-exilados, e um filme autofinanciado, feito, assim, quase que literalmente de um dia para o outro. Vamos fazer? Vamos. Três meses depois, a gente estava filmando e vendo o que ia dar. Talvez não desse em nada, mas deu num filme. Então, as coisas vão um pouco se sobrepondo e se atropelando. Depois que eu fiz, acabei fazendo o 45 dias sem você, o Música para Morrer de Amor, e o meu álbum de amores, que eu filmei os três num período de dois anos, que ao todo compreende dois anos, eu parei e olhei. Gente, isso tematicamente tem uma relação, né? Constitui uma trilogia. Era também a teia de interconexões que os filmes tinham na frente e atrás das câmeras. Então, assim, de elenco, bastante, nos três, entre cruzamentos, e de equipe mesmo, de colaboradores, de cabeças criativas que estavam atrás das câmeras, também se repetindo. Não só eu. Eu não era o único elo de ligação entre os três filmes. Então, visto que isso era uma realidade, eu assumi essa realidade e dei esse nome de trilogia dos corações sentimentais. Eu queria relacionar o momento que a gente está vivendo. Tem um psicanalista que atua na internet, o Christian Duker, que fala muito que hoje a gente não está vivendo o luto das relações, que a gente passa logo querendo esquecer o que aconteceu, fingir que nada, não teve história e passar logo para o outro para não sofrer. Eu relacionei muito o seu filme com essa. Não sei se você também concorda, discorde. O primeiro filme, o 45 dias sem você, certamente é um filme sobre um luto. Na verdade, eu até gosto de pensar que o filme finge que é sobre isso para ser, na verdade, sobre as relações de amizade. Porque, no fim, para mim, acho que isso era o mais forte até no que me moveu a fazer o filme, que era retratar esses três amigos que o protagonista tem e vai encontrando. No música, no filme atual, engraçado, é porque também ele já é um filme tripartido. Ele é um filme de três protagonistas, embora convergentes. Ele é um filme de três histórias, de alguma maneira, que correm também em paralelo, em alguma medida. E eu acho que a premissa sempre foi que essas três histórias representassem momentos diferentes da relação amorosa. A personagem da Isabela, interpretada pela Mayara Constantino, que, na trajetória dela, o luto é central, por exemplo. Porque ela, de fato, está terminando o relacionamento. Acabou de terminar. Inclusive, empreende esse retorno, repassar essa história para, talvez, organizá-la na cabeça, a metabolizá-la e seguir em frente. O filme tem bastantes frases bem emblemáticas que ficam marcadas. E eu queria que, se você pudesse, como fazer um convite para as pessoas assistirem, você teria alguma frase, alguma letra da música? Talvez a frase que, não por acaso, eu escolhi para abrir o filme, para mim, ela é uma síntese bastante completa dos caminhos pelos quais esse filme percorre, os caminhos que ele percorre. Que é essa frase que fala ali. Algumas pessoas jamais teriam se apaixonado se não tivessem ouvido falar do amor. Então, para mim, essa frase resume um pouco como o amor é elaboração, muito também de fora para dentro, como ele é uma projeção encontrando o mundo real ou criada a partir de outras referências e outras narrativas e outras organizações que nos moldam. Obrigada, Rafael. É um enorme prazer falar com você, ter essa oportunidade de saber mais sobre o filme e sobre os projetos. E desejo sucesso pelo filme que vai chegar no drive-in das principais cidades e, dia 20 de agosto, vai estar disponível via streaming no Now, Vivo e... Oi, Play. Vivo, Play e Oi, Play. É, exato. Exatamente. E depois, todos os outros. É que não é no dia 20, mas depois vai chegar, se você só tem Google Play, YouTube Filmes ou iTunes, vai chegar lá também. Letícia, eu te agradeço. Foi ótima a conversa. Poderia continuar a tarde inteira aqui conversando. Muito obrigado. Quando eu digo amor e você diz amor, é por isso que a gente está falando da mesma coisa. Tudo certo como dois e dois são cinco.